Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, você está no canal Laços Leile Ferraz. Sejam todos bem-vindos aqui em nosso canal. Eu quero te convidar a conhecer o nosso Instagram, o link está na descrição desse vídeo. Também quero convidar você que não é inscrito aqui no nosso canal. Eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações. E desde já, eu peço a você que você deixe o seu like aqui no canal, né? Pois ele é muito importante para o crescimento, né? Do nosso canal. O passo a passo de hoje, pessoal, será desse laço super lindinho, né? Bem delicado, na fita número 9. É um laço aqui, pessoal, que tem uma montagem e alinhavo simples. Então, bem bacana aí para quem está iniciando no mundo dos laços, né? É um lacinho econômico, porque a gente vai utilizar pouco material. E eu vi esse laço, pessoal, lá no canal Mimos da Cacá. Só que não tinha nome desse laço. Então, para facilitar a identificação do laço aqui no nosso canal, eu vou chamar esse laço de Laço Lili na fita número 9. Eu já estou aqui estudando as medidas para trazer ele também aqui para o canal na fita número 5. Por isso que eu vou chamar ele de Laço Lili na fita número 9. E aí, a gente fica com o lacinho aí nas duas numerações aqui no nosso canal. Esse laço, pessoal, é aquele tipo de laço que a gente faz as duas partes, ó, separadas, tá? E depois, nós colamos uma parte na outra, tá? A parte de trás, ó, ele fica bem direitinho. Então, assim, não tem necessidade de colocar uma base. Mas, se você preferir, né, colocar uma base, como sugestão, eu te indico colocar uma base catavento simples, que vai ficar super lindinho, tá? Finalizado só o lacinho, ó, sem a base, ele mede aqui em torno de oito centímetros e meio. E por esse motivo, eu vou trabalhar com ele aqui, ó, hoje no parzinho, tá certo? Então, espero que vocês gostem do passo a passo. É muito, assim, fácil de fazer, né? É viciante, depois que a gente faz uma vez, a gente quer fazer vários lacinhos dele. E é um lacinho que me possibilita aqui, ó, fazer várias combinações, tá? Você pode trabalhar com o laço todo na fita lisa. Eu aqui optei colocar duas fitas lisas na parte de baixo. Então, a parte de fora aqui, ó, tem esse amarelinho bebê. A parte de dentro tem um rosa bebê. E aqui, ó, na parte de fora aqui, ó, nessa parte de cima, eu coloquei uma fita estampada. Essa fita aqui, se você quiser colocar uma fita lisa, você pode. Da mesma forma que, ó, na parte amarela, se você quiser colocar uma fita estampada, dá pra colocar também, tá certo? No acabamento, coloquei esse aplique aqui, daqueles, com recheio, né? Com esse recheio de estrelinhas holográficas lá dentro, eu achei bem fofinho. E ele é bem pequenininho, então, acho que ficou bem legal aqui nesse lacinho, tá? Então, vou passar pra vocês agora, pessoal, as medidas, tá? Das fitas que a gente vai precisar para fazer o laço Lili, está bem? Então, para fazer esse lacinho, a gente vai precisar, ó, de quatro pedaços da fita número nove, de 38 milímetros... Na medida de 24 centímetros e meio. Eu vou utilizar aqui, dois pedaços amarelos e dois pedaços rosa, ó. Aqui na mesa, eu só tenho dois pedaços, porque um dos ladinhos, ó, eu já trouxe pronto para o vídeo não ficar muito longo, tá? Para fazer o detalhe com a fita estampada, ó, eu vou utilizar a fita número nove, de 38 milímetros... Um pedaço com nove centímetros e meio. Em uma das extremidades, ó, dessa fita estampada, eu vou dobrar ela aqui ao meio, ó, e vou fazer uma marcação aqui, tá? Em uma das partes. O biquinho de pato que eu vou utilizar, ó, é um biquinho de pato de cinco centímetros e meio, tá? E vou precisar, ó, de alfinetes e biquinhos de pato para auxiliar na montagem do laço. Então, já vou começar posicionando uma fita sobre a outra. Aqui, ó, a parte, a cor que eu quero que fique aqui, ó, para o lado de fora, eu vou posicionar a cor aqui, ó, para baixo, tá? Então, primeira coisa, posicionar uma fita sobre a outra. Vou fazer duas marcações aqui, oito centímetros. Vou colocar um alfinete, ó. E aqui, a mesma coisa, vou fazer outra marcação aqui do outro lado, ó. Oito centímetros. Coloco o alfinete aqui e estão feitas aqui as duas marcações, ó. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar essa parte aqui da fita, ó, e vou virar para baixo, ó, rente aqui o alfinete, ó. Tem que tá bem retinho. Assim. Vou pegar aqui, ó, e vou girar a fita aqui, ó, dessa forma, tá? Você observa aqui que está bem rente aqui, ó, o alfinete nessa dobra. E essa partezinha que ficou aqui, ó, eu vou trazer lá para trás, ó. Vou posicionar a fita bem rente aqui, ó, a essa fita aqui rosa, tá? Então, aqui, eu vou colocar, ó, um biquinho de pato aqui. E vou colocar um biquinho de pato, ó, aqui, tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa com esse lado, ó. Então, eu vou trazer aqui, ó, para baixo, bem rente ao alfinete. Vou trazer aqui, ó, para dentro dessa forma, ó. E essa partezinha aqui, eu vou trazer lá pra trás, ó. E vou posicionar ela aqui atrás, ó, bem rente a essa fita aqui, ó, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, um biquinho de pato aqui pra segurar. E outro biquinho de pato aqui, ó. As fitinhas vão ficar bem juntinhas, assim, ó, não vai ficar uma sobre a outra. Vai ficar uma ao lado da outra, ó, dessa forma. Agora, eu vou pegar essa fitinha aqui, essa parte onde eu fiz essa marcação, eu vou posicionar, ó, bem aqui em cima da união aqui, ó, dessas fitas, tá? Então, eu vou posicionar, ó, dessa forma. Ó, aqui. Vou colocar um outro biquinho de pato aqui pra segurar tudo, ó, tá? E agora, esse restinho de fita aqui, ó, eu vou trazer para cá, ó, tá? Então, essa é a montagem do laço. Ó, você observou aqui que é uma montagem bem simples aqui esse laço, né? Não tem, assim, grandes dificuldades. Na frente, ó, vai ficar dessa forma, ó. E na parte de trás, vai ficar, ó, dessa forma, tá? O alinhavo, eu vou fazer com oito pontos. Aqui é legal você prestar bastante atenção no alinhavo, né? Pra ficar bem certinho. Então, eu vou começar alinhavando aqui, ó, nessa parte, tá? Onde está esse biquinho, ó. Eu já vou pegar todas as fitas, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui, ó. Tem que pegar todinhas as fitas, ó. Retiro o bico de pato. O segundo ponto, ó, eu já vou dar aqui, ó, no meio dessa fita. Ó. O terceiro ponto, ó, eu já vou pegar a pontinha aqui dessa fita estampada. Retiro o bico de pato aqui e fica segurando. O quarto ponto aqui, ó. O quinto. Tem que pegar todas as fitas aqui. O sexto, eu já vou trabalhar aqui, ó, nessa outra pontinha, ó. Então, eu já pego a pontinha, ó. Lá de trás. E pego a pontinha aqui da frente também, ó. Retiro o outro bico de pato. O sétimo, eu já vou trabalhar aqui, ó. No meio dessa fita rosa. E o oitavo, ó. Eu vou pegar todas as fitas aqui até esse biquinho. Ó. Dessa forma. Vou tirar aqui os alfinetes. E agora, ó, eu vou franzir o lacinho, ó. Tá? Ó, ele vai ficar assim, ó. Fica bem retinho aqui, bem certinho. Eu vou passar mais uma vez com essa linha e agulha aqui. Por dentro. Fica um pouquinho durinho, mas dá. Dá pra gente passar sem maiores problemas. Ó. Vou dar um nozinho aqui na parte lateral, ó. Ó. Dessa forma. Vou recortar aqui, tirar essa pontinha. Dá uma seladinha aqui. Caso tenha alguma pontinha desfiando. E agora, ó, pessoal, o que que eu vou fazer, ó? Eu só vou abrir aqui, ó. Então, ali fica a parte de dentro rosa. A parte de fora, ó, vai ficar amarelinho, ó. Fica bem fofinho, bem lindinho aqui, ó. Agora, que eu já estou aqui com as duas partes prontas, ó. Eu vou passar cola quente. E vou colar uma parte na outra. Dessa forma. Ó, está aqui o lacinho coladinho, ó. Ele fica muito fofo. Agora, eu vou aplicar aqui na parte de trás o biquinho de pato de cinco e meio, ó. Passo a cola quente aqui. Vou dar uma aquecida com o isqueiro. Pra colar um pouco melhor essa cola. E vou, ó, aplicar aqui, ó. Tá? Pressionando aqui um pouquinho para esfriar a cola, né? E fica bem coladinho aqui o biquinho de pato. Vou colocar o acabamento, ó, com a fitinha número dois de dez milímetros. Passa a cola quente aqui na pontinha. Coloca aqui, ó, no biquinho de pato. E vou dar, ó, duas voltas aqui no meu lacinho. Aperta bem aqui. E vou finalizar, ó, na parte de trás. Sela. Passa a cola quente. E finaliza aqui, ó. Tá? Agora, só arrumar aqui o lacinho, né? Ó. Ele fica muito fofinho. Você pode colocar aplique ou não. O aplique é opcional aqui, ó. Tá? Ficou bem lindinho. Gostei bastante do resultado desse lacinho. Então, para finalizar aqui o meu lacinho, eu vou colocar, ó, o aplique. Esses apliques com recheio. Ele é bem pequenininho. Vou passar a medida aqui pra vocês, ó. Ele tem três centímetros e meio de largura por três de altura. Então, ele é bem pequenininho, bem legal, assim, para laços menores. Eu vou fazer a colagem desse aplique aqui com a cola Up Bond, tá? Mas, pode utilizar a cola Tec Bond 3 e pode utilizar a cola Garra também. Então, eu só vou colocar aqui, ó, um pouquinho na parte de trás. Ó. E está prontinho aqui o meu lacinho, ó. Pressionar aqui um pouquinho para colar. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o contato do fornecedor onde você pode encontrar essa cola Up Bond, tá certo? Pronto, pessoal, aqui está o parzinho, super fofo, bem delicado, né? Bem colorido. Eu gostei bastante dessa combinação de cores desse amarelinho bebê com o rosinha bebê. E essa fitinha estampada de estrelinha, super linda. Vou mostrar pra vocês, ó. Essa fita aqui, pessoal, lá da Ana Cristina Feijão, tá? Todas as fitas são lá da Ana Cristina Feijão. Então, deixei o contato dela na descrição do vídeo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse modelinho de laço super fofo, bem fácil de fazer e bem econômico, tá bem? Na descrição do vídeo, pessoal, deixei todas as medidas das fitas para fazer esse laço. Os materiais todos que você vai precisar. As duas cores das fitas lisas que eu utilizei. Fornecedores desses materiais e uma média de valor para o parzinho e para a unidade, caso você queira, né? Prefira trabalhar pela unidade. É só uma sugestão, né? De valor. O valor vai depender aí da sua região, da sua clientela, tá certo? Nos cards de hoje, pessoal, eu vou deixar o passo a passo dessa chuchinha super fofa que está aparecendo aqui na foto pra vocês. É uma chuchinha neon, duas cores, super linda, né? O pessoal gostou bastante dela, né? Teve bastante saída pra mim essa chuchinha. E eu vou deixar como sugestão de cards, né? Como sugestão de vídeo de hoje, vai estar disponível aí para vocês. Se você gostou do vídeo, se você gostou do lacinho Lili na fita número 9, deixe o seu like pra nós, deixe um comentário. E em breve a gente vai tentar trazer ele aqui, né? Na numeração 5 para vocês, está bem? Então, um abraço em todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!